Música Voltamos com o Sinais do Mundo, o quadro que nos ensina um pouco da linguagem brasileira de sinais. Música Boa noite. Trazer para vocês hoje como que a pessoa pode estar pedindo alguma coisa para comer, para beber em qualquer ambiente. Então tá, lanche, mão em L, batendo nesses dois cantos aqui da boca. Lanche. Suco, mão em S, circulando nesse mesmo canto da boca. Dinheiro para poder pagar, claro. Então, dinheiro, pagar. Dinheiro, pagar. Para pedir o troco, dinheiro, troco. Dinheiro, trocar. Eu pego esse e dou esse, certo? Dinheiro, trocar. Estes foram alguns sinais e a semana que vem a gente volta com mais. Música E agora vamos saber tudo o que rolou nos últimos dias e o aconteceu que vem aí. As flores na entrada receberam dezenas de homens e mulheres que vieram prestigiar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Com o auditório lotado, o seminário trouxe uma reflexão dos avanços da lei que tem a idade de uma criança, apenas 10 anos. Mas pela seriedade e compromisso, mostra-se muito mais velha. A importância tanto da lei quanto desse equipamento, que faz parte de uma política nacional e que tem dado importante contribuição para a sociedade no sentido do resgate da autonomia dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Aqui em Vitória da Conquista, o Centro de Referência da Mulher também faz aniversário. Ele nasceu no mesmo ano da Lei Maria da Penha. Este centro oferece atendimento e acompanhamento psicológico, social, jurídico e informação a todas as mulheres em situação de violência doméstica e sexual. A lei foi um marco histórico importante na luta das mulheres contra a violência. Mas é uma lei nova, só tem 10 anos de existência, para mudar uma cultura que vem há milênios. Então não é fácil, mas a lei colocou à disposição das mulheres instrumentos importantes, mecanismos de defesa, previu a criação das delegacias especializadas, da vara especializada, do Centro de Referência da Mulher, que foi uma conquista muito importante, que nesse centro, que agora completa 10 anos aqui, o Centro Bertina Vasconcelos, onde essa vítima vai ter apoio psicológico, apoio jurídico, apoio de assistência social e outras demandas que ela tenha, para que essa vítima seja fortalecida e consiga romper com esse ciclo da violência. E a lei tem sido eficaz. Para você ter uma ideia, entre janeiro e março deste ano, foram feitas mais de 38 mil denúncias de violência contra a mulher, 46% de violência física e 25% psicológica. Tem a disposição das mulheres, nós temos o disco denúncia, que é o disco 180, que não só a vítima, mas pessoas que têm conhecimento desse crime, possam também denunciar, e essa denúncia vai ser encaminhada para a delegacia para apurar esse fato. A vítima, se ela também decidir, ela procura diretamente a delegacia da mulher, porque ali nós já vamos colocar à disposição dela a medida protetiva de urgência, que é um instrumento também importante, que veio com a lei Maria da Penha, onde ela pode já pedir afastamento imediato desse agressor do lar, ou que ele seja proibido de se aproximar dela, além de outras medidas também cabíveis. E essa vítima vai ser encaminhada à rede de proteção à mulher, para receber esse apoio, como eu falei, psicológico, assistência jurídica, assistência social, para que ela possa se fortalecer nessa luta, que não é fácil romper com o ciclo da violência. Ao longo dos seus 10 anos, a lei Maria da Penha reduziu em 10% o número de assassinatos contra mulheres. O dado é para se comemorar, mas ainda é preciso mudar um pouco mais o comportamento masculino. A gente trabalha a mulher, mas quem trabalha o homem? Então esse homem que ele não é trabalhado, que ele não passa por um processo de reeducação, ele vai repetir esse processo de violência contra as mulheres. A gente trabalha a nossa mulher, mas outra mulher pode estar violentando. Ela pode estar se tornando vítima dele. Então a própria lei Maria da Penha diz que o agressor precisa passar por um programa de reeducação. E que essa situação de violência não se repita, porque ela passa por esse processo de empoderamento, de crescimento, de redescoberta, mas a gente não sabe, num novo relacionamento, o que pode acontecer. Este é um momento reservado para o pessoal de casa. É aqui que você pode indicar um livro, uma série, um filme. Veja a dica de hoje e participe também. Eu estou aqui para indicar o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Um livro excepcional por conta da sua dimensão histórica, por assim dizer. É um diário, inclusive o subtítulo é Diário de uma Favelada. Nesse livro ela relata o seu dia a dia na favela do Canidé, extinta favela do Canidé, lá em São Paulo, onde hoje tem lugar marginal Tietê. A forma como ela relata a sua vida, apesar de ela ter tido pouco estudo, demonstra que ela era uma pessoa excepcional. A sua visão política, a sua visão de mundo e tudo mais, consegue nos mostrar que naquela época existiam pessoas que, mesmo vivendo na miséria, conseguiam ter uma reflexão pesadíssima sobre a sociedade. Vale muito a pena ler Carolina Maria de Jesus. Ela é indicada para qualquer público, principalmente, mas eu indico principalmente para professores de história e para as pessoas que se julgam racistas. Leiam Carolina Maria de Jesus, é muito interessante. Nós vamos a mais um intervalo, mas daqui a pouco voltamos apresentando um projeto de cerâmica realizado aqui em Vitória da Conquista. Música